E foi lançada neste domingo no Espaço Cultural aqui em João Pessoa a caravana da Rede Cuidar 2022. A ação vai acontecer em 13 cidades da Paraíba oferecendo atendimento médico especializado. Todas as regiões do estado serão contempladas com a visita da caravana Rede Cuidar deste ano. Começando agora, nesta segunda-feira até o dia 30 de julho. E neste domingo aconteceu um evento aqui no Espaço Cultural José Língio do Rego para dar o pontapé na caravana Rede Cuidar 2022. Para falar melhor sobre este projeto, vou conversar com a secretária de saúde, Renata Nóbrega, para trazer este detalhe. Secretária, hoje é o pontapé inicial neste projeto que já acontece todos os anos, não é isso? Exatamente. É um trabalho, é um projeto que acontece anualmente com o objetivo de integrar o trabalho da atenção primária em saúde e fortalecer as necessidades de saúde que não chegam próximo lá nos municípios. Então, vamos ampliar a oferta agora de atendimentos da ortopedia. Então, crianças que já foram triadas pelos secretarismos municipais de saúde de luxação de quadril, da parte de escoliose ou de pé torto congênito para fazer este atendimento. Assim como também vai ter treinamento para os profissionais da odontologia, junto à qualificação de pessoa com deficiência. Assim como também vai ter atendimentos na área de investigação da odontologia e da saúde bucal na área de câncer, de oncologia, um aplicativo que a UFPB está utilizando. Treinamentos na área de implantação de DIU para a atenção primária em saúde e para a rede hospitalar também. Atendimento na área de cardiopatia. Então, o objetivo é justamente ofertar consultas de equipe multiprofissional com apoio da UFPB também em 13 municípios que vai contemplar todos os 223 municípios da Paraíba. Integrando o importante papel também do COSEMES, dos secretários municipais de saúde dentro desse processo. No caso, como é que funciona essa caravana? Os profissionais saem daqui de uma pessoa e aí começam a fazer esse itinerário? Então, em cada região de saúde é selecionada uma escola onde as secretarias municipais, junto com a educação da Paraíba, a rede estadual, também disponibilizam espaço. Então, é organizada toda a parte de consultórios, toda a parte de auditório para receber essas mães e essas crianças. E, no dia do atendimento, as crianças, a partir do momento que chegam nessas escolas, elas são crianças que já foram selecionadas previamente pela Secretaria Municipal de Saúde, já começam a fazer os atendimentos. Atendimento na área de ortopedia, na área de nutrição, treinamento na área de saúde bucal. E assim ela vai circulando em todos os espaços da escola para poder conseguir fazer essa avaliação. Se necessário, já fica um agendamento também para fazer o acompanhamento, é de acompanhamento nessas áreas. Está aí a caravana da rede Cuidar 2022. Foi o tempo que o atendimento em saúde era apenas em hospitais, em unidades de pronto atendimento, policlínicas, UBS, USF, enfim. É a descentralização do serviço público em saúde que faz total diferença. E o Procol, hein, João Pessoa, abre hoje o agendamento para quem quer negociar o pagamento de dívidas. Atenção, hein, minha gente.